O Banco de Perfis Genéticos já conta com 20 laboratórios nos estados, um no Distrito Federal e outro na sede da Polícia Federal. Por meio desse repositório central, todas as instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos em diferentes regiões do país. Entre os mais de 100 mil DNAs existentes no arquivo, 16 mil são de vestígios recolhidos pela perícia em locais de crime. Outros, 75 mil, são de condenados por crimes violentos como homicídios e abuso sexual. O mesmo criminoso comete vários crimes semelhantes. Essa tecnologia, então, ela mostra ao máximo o seu valor. E mesmo que esses crimes sejam em estados diferentes. No ano passado, mais de 80 milhões de reais foram investidos no projeto. Apoio que ajudou na coleta de novos DNAs e em inúmeras investigações, inclusive em crimes do colarinho branco. Mesmo crime contra o patrimônio, homicídios, eles, não raro o criminoso deixa seu material biológico naquele local.